Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de uma linha de cabelo que eu já fiz resenha aqui no canal Mas muita gente me pergunta ainda, você tá continuando usando? Você ainda gosta e tal? E como na época foi assim um teste eu mostrando que era um lançamento da BioStratus Hoje eu voltei pra falar novamente de... Opa! Força com Pimenta! É uma linha, gente, pra quem, como eu, tem cabelo que quer que fortalece mais Quer um cabelo mais forte, quer um cabelo que cresça mais rápido Eu tenho cabelo geneticamente muito fino, né? De família Meu pai tem cabelo assim fininho igual o meu Se vocês repararem, o cabelinho do Léo é muito fininho também como o meu Então é um cabelo geneticamente fino, né? De aspecto fino Que quebra com facilidade, que é mais poroso Que é um cabelinho assim, né? Que a gente quer que cresça, mas que leva mais tempo Esse é o meu tipo de cabelo E eu ainda tenho dois agravantes, pra quem me conhece já sabe Mas eu vou mostrar pra vocês que é A cirurgia bariátrica Normalmente quem faz a cirurgia bariátrica tem um cabelo ainda mais fino, mais sensibilizado E eu ainda tenho hipotiroidismo, que também causa isso no cabelo Então o que que eu preciso pra deixá-lo assim? Com volume, com brilho, que ele ainda está com brilho Dá pra ver? Dá pra ver? Ele tá com brilho? Ó Se esticar dá pra ver, né? Com brilho, mesmo tendo esses parâmetros que fazem o cabelo ficar mais sensibilizado Força com pimenta, cuida do seu cabelo, inclusive desde a raiz Então ela tem o Bioxil, que é um princípio ativo exclusivo da Bistratos Que ajuda a fortalecer o bulbo lá no seu cabelinho E estimular o crescimento dele Tem também a pimenta, que é também que vai estimular a microcirculação Então essa circulação do couro cabeludo E a microqueratina, que vai tratar os seus fios Porque normalmente quem tem cabelos que tem dificuldade no crescimento Que quer um cabelo mais forte, precisa de um cabelo que tenha mais queratina Pra ele ficar mais firme e aguentar o tranco O shampoo, ele é sem adição de sal E ele, normalmente eu uso ele duas vezes Pra tirar bem a oleosidade do cabelo Ele ajuda a ativar a circulação, mas eles não irritam o couro cabeludo Nenhum desses produtos, tá? Você vai pensar, ah, tem pimenta, vai arder Não, não arde não Tem o condicionador também Tem a máscara, que inclusive a minha acabou de acabar Acabou, ó, zerada A máscara Que também é muito boa, assim Você passa no cabelo, você consegue desembarassar assim com a mão, sabe? Não precisa nem usar pente No meu caso, eu nem sinto a necessidade de escovar no chuveiro Na hora que eu aplico a máscara, meu cabelo desembarassa por completo Tem também o que eu mais uso Que eu uso praticamente assim Sempre após a lavagem É a loção estimulante Que é a loção de força com pimenta Gente, essa daqui eu não largo por nada Eu testo todas as linhas da Bio-Extratos Por ser embaixadora da marca Por precisar conhecer ele, por querer conhecer todos os outros produtos Mas esse aqui, ó Ó, tá no final também, ó Ó o barulhinho Então eu sempre estou com cabelinhos novinhos nascendo, ó Tá vendo? Sempre estou com aquela micro franja Eu tenho a minha franja normal e uma micro franja Que nasce por baixo Tem também o finalizador E a super dose Que normalmente eu carrego quando eu vou viajar Então eu faço estoque de super dose Porque eu não preciso carregar a máscara, tá? Pra vocês terem uma noção Eu gosto tanto de força com pimenta Que eu atualmente Eu compro ela assim, ó De litro De litro O shampoo e o condicionador Em perfumarias de produto profissional Você pode encontrar desse tamanho E é como eu tenho no meu box Eu deixo o shampoo e o condicionador Estico até no chão Porque não cabe no meu suporte de shampoo e o condicionador Mas é a linha que eu não largo de jeito nenhum Eu sei que muita gente também usa Se você aí, por algum problema de saúde Ou genético Ou algum outro fator Tem um cabelo mais fino Ou você quer acelerar o seu cabelo Quer acelerar o crescimento dele Não importa o tipo, tá? Oleoso, seco, crespo, loiro O tipo de cabelo que for Você pode usar essa linha Eu uso pelo menos Pelo menos duas vezes por semana Pode usar todos os dias Não tem problema Mas se você quiser alternar Com uma outra linha sua Eu gosto de alternar Porque eu experimento Outras linhas da BioStratus, tá? Mas pelo menos Duas vezes por semana Você usar essa linha E a loção Após todas as lavagens Eu tenho certeza Que com dois a três meses Você vai começar a ver Mais cabelinhos nascendo Eu quando faço escova no meu cabelo Eu vejo vários cabelinhos finos Assim, ó Por baixo Sinal que realmente Está ajudando E está fortalecendo meus fios E aí? Bora testar? Você também gosta de BioStratus? Espero que você comente aí embaixo Já deixe seu joinha Para ajudar meu canal a crescer Um beijo enorme E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí? Tchau, tchau Obrigado.